fala aí pessoal tudo beleza com vocês tinex na área tão de volta no gta 5 e hoje nós vamos estar fazendo patrulhamento ó tá aparecendo em hoje vamos tá fazendo patrulhamento aí com a equipe de tor beleza galera equipe toda já preparada ali e a turista está pronta já estamos na beira da rodovia já vamos lá iniciar nosso patrulhamento é hoje não está voltado mais em abordar veículos beleza só se cair ocorrência mesmo assim que que exija da gente a gente vai tá tudo chegando para ver se é da beira da rodovia nesse esquema tá ligado então vamos lá e aí e aí e aí e aí e aí e aí e essa parte come muita festa que é muita partícula árvore e tal i só e aí e aí é o cara aqui o cidadão Já estamos ligeiros aqui com a arma em punha Tá falando que é na casa do colega dele É, esse daqui ele tava levando Tipo, como um backup de combustível, entendeu? Então, sem problema Aí eu acho que viro ele com o galão Acharam que ele ia fazer alguma atrapalhada Vamos colocar aqui no seu HUD Pra nós não ter que ficar no tempo todo mexendo Opa, o cara roubando ali, ó Isso, isso, isso Vai, 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 deita, deita Agora Agora eu durei achar a posição pra pegar esse louco Vai, garoto Oi Aí Ainda bem que não bugou Dá uma revistada aqui nele Vamos checar já aqui Eu tô melhorando de novo na Licença valida e não tem passagem pela polícia Deixa eu ver ele aí Boa Galera, também Eu sei que vão reclamar aí da sirene Ó, já tem uns Três vídeos já Três ou quatro vídeos gravados com a sirene Então não precisa estar comentando toda hora não, beleza? E tipo Vai vir ela ainda, mano Vai vir uns Quares de vídeos com ela ainda, beleza? Merda de fake credencial, mano Beleza galera, vamos voltar aí pro patrulhamento da rodovia Voltado em abordagem Na veículo e tal Meu, olha na onde eu tô, na onde quer ver da onde tá jogando Olha na onde tá jogando a ocorrência, olha Tem duas aqui, eu não sei porque tem duas, mas tem duas Tão bem de boa aqui, se nós ver alguém suspeito, nós Vamos abordar Abordar esse carro branco aqui Pra cá Isso, ó Ótimo É Você quer esse emplacamento já Um tornado Tá no nome de Sidney Johnson Então ela já fica meio Ciente do nome do Do mesmo, mas é uma mulher Vamos pegar a identificação dela Vai voltar a ser ela A Sidney É ela Sidney Johnson Fica a licença inspirada, né moço Seu azar agora dá 100 Ciente do meu Vigilado passageiro ali Vigilado passageiro ali Oh meu lor Panny A licença válida, por que eu não deixo ela dirigir? Gentileza, a senhora sai do veículo. Gentileza, sai do veículo também. O veículo vai ser guinchado, tá sendo. Dois mil de multa. Vamos esperar o guincho vir levar o carro. Saber, eu vou mandar ela me seguir aqui. Vamos pra cá. Não, beleza. Não precisa nem me seguir já. Já vai tomar uma multa aí. Galera, eu vou travar o tempo. Porque se ficar de noite ferrou. Caralho! Ficou! 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 E vai erguer mãozinha um caramba! Ih, vai morrer todo mundo! O que você fez? Não ficou pra lá velho Vou puxar minha viatura Fica ai, fica ai Tira ele dai O Aga Pegou ele, ó Caramba, eu tava... Bosta de carro De carro Ó, o Aga tá em cima aqui, ó Certo tengo que dar O que não pode tocar? Ah, essaentalidade é o gano de prazer Já era Não tem chance aqui não Vai 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 Vamos tirar o outro lá Já era, não tem chance aqui não Sai, 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 sai. Vai, tira esse maluco daí, pô. Vai, sai daí. Não, não, que bosta é essa? Sai daí. Ai, idiota. Vai, maluco, sai daí. Opa. 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 Infeliz. É, já era. Sumiu. Sumiu, menino. Beleza, galera. Tamo retomando aí o patrulhamento. Só bora. Vamos abordando, né? Não tem muito o que nós fazer. Vamos fazendo esse tipo de averiguação aí na rodovia. Vamos, cara. Vem pra cá, meu. Custa você ir um pouquinho mais pra lado. Esse infeliz vai parar no meio da rodovia. Ô, bicho burro. Sozinha. Você é burra, né, fio? Também com o nome desse. Cala tua boca aí. Fica de boa. Cala tua boca, cara. Senão eu vou meter um tiro no C. Caramba, pedi de novo a identificação dela. Brabo é um C, né, tiozão? Filho. Pera que esses burros aqui, ó. Esses caras são uns burros. Porque no GTA IV os caras sabem as portas aqui que entram. Eu não vi mais é moto no jogo. Tipo, tem, mas é bem difícil aparecer os caras andando de moto. Nós estamos perto, galera. Vamos ter que atender essa daqui, hein. Vamos ter que atender porque é a beira da rodovia aí. Nós não podemos deixar, né. Sai pra lá, infeliz. Tá vendo, não? Tinha um pontinho azul ali. Eu achei que era o pontinho azul. Daqui é a área de rodovia ainda, galera, ó. Eita. Socorrência chata, velho. Ocorrência lixa essa daí, ó. É aquilo que eu falei pra vocês, galera. Não... Não... É parceiro que não fica com você. É... 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 Ocorrência as bosta. Você não pega mais cara querendo trocar tiro, ó. Infeliz. Dá um tiro de taser nele. Jogou a faquinha, né, fi? Boa. Ué, comecei a chover. Dá uma revistada mesmo. Ele tendo jogando a faca por aqui, ó. Vai ficar de... O que você tem que lidar com ele agora, ó. Fala tua boca, rapá. Bom, galera. Por aqui daí, vamos encerrando esse vídeo com a equipe de Thor, beleza? Espero que tenham curtido. Se gostei, não esquece de estar deixando o like, se inscrevendo no canal. E é nóis. Valeu, falou e fui!